Oi pessoal, meu nome é Samara, eu sou mestranda aqui na Europa pelo programa Erasmus Mundos e hoje eu vou contar para vocês um pouco de como está sendo a nossa experiência aqui e também dar dicas e para isso eu chamei o pessoal da minha sala que também foi selecionado para o programa. Bora lá ver o que eles falaram? Olá! Oi todo mundo! Acho que vou! Devo me introduzir? Por que eu escolhi o programa EME3? Erasmus Mundos é a melhor opção que você pode conseguir em Europa e provavelmente em todo o mundo. Eu escolhi esse programa para seu componente internacional. Eu ia repetir o mesmo que o Elen disse! Eu sempre tive a sonho de viver em França. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Mas há diversas trácas, então você tem diferentes países que você pode viver em. Meu tráque é o tráque 1, que é a reneuvação e interagência. Tráque 2 é em Hungria, França e em Suíden. Então, tenta não escolher o tráque que você está em baseado onde você vai. Tanto olhar para os cursos, obviamente. Eu estava muito apaixonado por saber como a vida é em Suíden. Como a vida é em uma cidade que realmente faz uma economia circular. Eu gostaria de estudar o desenvolvimento, o ambiente, e também energia. Com o aspecto econômico também. E tentando integrá-lo para um futuro sustentável. Posso encontrar algo que é um fuso entre energia, engenharia e management. É basicamente o que eu quero fazer no futuro. Porque eu posso conseguir tudo que eu quero para fazer em uma educação em um programa, em um muito bom. Então, eu quero saber como o que você está em baseado em um programa. Por favor? Ah, o que eu acho que o programa é o que você está em baseado? O que eu estou em baseado? Mostra das pessoas em baseado têm muito internacional. Está muito grande, então... É realmente ótimo, realmente. Eu acho que todos tivemos uma boa semana em Budapest. Com a quantos de livros que você pode ter. You'll meet people from different countries I've been able to learn different languages and different cultures I would recommend it to everyone Ok, I'm gonna be realistic here I'm a nuns The learning system is a bit different from Malcolm I have subjects from energy, management and now in France we're doing subjects about environment You get to understand energy from different aspects and from different countries It's a really great mix and that's what I like The faculty members are very helpful in leveraging the different gaps that we might have Hungary, I loved it Bro, you can go out there every day and it's gonna be full of people I've also enjoyed the weather No, forget it, no No, no, no It's really, really cool here Compared to Nigeria, it's about 35 degrees I've enjoyed the food in Budapest The food is super cheap They speak a really good English I've had some cultural shocks You have to be able to speak the language Everybody has no bonju, bokswa You have to get used to the food Science helps me to be more exposed to see life from a different point of view Getting to new places It helps me to dream better at night I have to think of greater dreams than I have here In your background, it needs to be aligned with the purpose of the program Build up your profile Obviously, you have to be super active in your undergraduate science An application is not just about all your good grades Try your best to diversify your CV That's always a good idea It's a significant project Specifications Leadership and volunteer experience In the application, a motivational letter is very important A motivation letter Write a good motivational letter A motivation letter Those take time, so don't wait until the last minute I spent myself maybe like two months writing mine First of all, it has to be honest Original Maybe from the heart Not a photocopy They're gonna know They'll give a reflection of who you are as a person Demonstrate Desire To be a service to humanity Try to imagine yourself already in the program And see like what are the parts that you look forward to learning about Mind you, your audience are professors from five universities Always get it corrected and proofread by someone Clearly communicate what you want What your desires are about the program During the program and after the program It's never enough The recommendation letters Take more time Stay in contact with the previous supervisors Of any internships or jobs that you may have had The elementary program is very complicated My advice Try to see how you connect your career with the program Erasmus program itself Wants to celebrate diversity Show whatever you can bring to the table When it comes to an international experience Check out the profile of people already on the program The worst thing that can happen Is that you learn out of the experience of applying Maybe you can apply next year Just give it a try The people you'll meet in this program Will probably be your friends for a long time So I suppose it meets up in my mind And now I can say Yeah, I'm a global citizen So That's it They have very very searches Will be your friend ут If you try Perhaps